6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje a segurança pública da maior cidade do Vale do Mucuri. Policiais civis e militares se reuniram para traçar planos de enfrentamento à violência. Também na região, policiais civis são recebidos por disparos de arma de fogo ao cumprirem uma ordem judicial contra um investigado. No confronto, o que aconteceu? O homem morreu baleado. O Vale do Aço, família de eletricista imobilizado, cobra esclarecimentos. O homem morreu ao ser dominado por dois seguranças de um supermercado após uma suspeita do crime de furto. E o jogaço na região leste, sete gols na partida entre o Ipatinga Futebol Clube e o Esporte Clube Democrata. Melhor para o Tigre, a primeira partida do Triangular da Morte. Segunda-feira, os dois times voltam a se encontrar em Governador Valadares. Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.